Entusiasmo, paz e alegria fazem parte do seu dia? Eu sou Lady Anne e eu gostaria de saber essa resposta. Você é uma pessoa entusiasmada? Você tem entusiasmo com o que você está fazendo? Você se sente motivado para fazer o que você está fazendo? Acordar mais cedo, ir para a academia, fazer exercício, fazer ginástica, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, beber água? Você é uma pessoa entusiasmada? Ou não? O entusiasmo e alegria fazem parte do seu dia? Você dá um bom dia para as pessoas do seu trabalho? Você sorri ou aquela pessoa que fala assim, bom dia que nada, o que tem de bom nesse dia? Você transmite paz e alegria para as pessoas que te conhecem ou você é uma pessoa amarga? Se você é uma pessoa amarga, eu sugiro que você melhore e se transforme em uma pessoa muito legal, muito dócil, muito gentil, que possa estar convivendo na sociedade com paz e alegria, porque aqui a pergunta é entusiasmo, paz e alegria fazem parte do seu dia? Se você não transmite amor, você não recebe amor consequentemente. Então, comece primeiro a mudança por você, para depois você observar as pessoas te tratando de forma diferente. É muito importante que você entenda que você é responsável por tudo que acontece na sua vida e que se você não está tendo bons resultados, é porque você está fazendo coisas erradas. E uma delas, provavelmente, é não ter entusiasmo para executar as ações do seu dia a dia, não ter gentileza com as pessoas que estão ao seu redor. Valorize e respeite todas as pessoas que estão ao seu redor. Valorize e respeite todas as pessoas que estão ao seu redor, independente de quem seja, ok? Tchau!